Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês, gente, finalmente chegou, finalmente eu estou assim, ó, explodindo de alegria, gente, chegou o meu... Farway Valley, gente, olha isso aqui, olha que caixinha mais linda isso aqui, Avon, Avon de Estados Unidos Capricho, olha isso daqui, gente, olha, olha essa caixinha, que coisa mais linda, uma graça. Gente, vamos conhecer em primeira mão, então, o novo Farway Valley que acabou de ser lançado lá nos Estados Unidos, mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que amam a linha Farway, ó, gente, estou fazendo coleção de Farway aqui, tem muito Farway aqui e vai chegar mais, certo? Bom, tenho que falar para vocês, quem quer comprar o Farway Valley ou quem quiser comprar algum Farway que não veio para o Brasil ou algum perfume da Avon Estados Unidos ou algum perfume que não veio para o Brasil, tá, gente? Gente, eu estou fazendo um grupo no WhatsApp para aquelas pessoas que querem comprar apenas um ou dois perfumes, sabe? Porque como eu falei no vídeo, eu vou tirar o vídeo aqui, ó, como comprar perfume nos Estados Unidos, às vezes a pessoa quer comprar apenas uma unidade e sai caro, então, comprando várias unidades, ou seja, várias pessoas comprando junto, acaba dividindo o frete, as taxas e tudo mais, acaba sendo mais em conta, certo? Então, quem quiser, me chame, que eu vou botar esse grupo aí para trazer perfumes importados, então, dos Estados Unidos para o Brasil, certo? Farway Valley, então, vamos conhecer, gente? Eu já me apaixonei pela caixa, ó, tudo em inglês, nem sei o que está escrito aqui, a caixa linda, linda. Eu marquei no caderno o que está escrito aqui. Aqui está escrito, ó, desejo de viajar pelo exótico, obtenha aquela vibe da ilha. Farway Valley é uma ilha, tá, gente? Assim como, se eu não me engano, o Amalfi e o Aluhá também foi uma inspiração de uma ilha lá dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que ele não vem para o Brasil. Então, obtenha aquela vibe da ilha com seu novo perfume favorito. Edição limitada Farway Valley. Praias bonitas, nascer do sol vibrante. Farway Valley captura uma vibe exótica da ilha com notas sedutoras de toranja cintilante e tuberosa salgada. acentuadas com o calor do âmbar adocicado, tá, gente? Então, é isso que a bonfala Farway Valley. Vamos abrir? Abrindo aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ele é muito lindo. Olha isso daqui, gente. Olha, ele tem um frasquinho do Farway Brasil agora, tá? Eu não sei se todos os Farway agora do mundo, na verdade, mudaram para esse frasco novo. Mas ele é diferente do Amalfi e do Aluhá. E dos antigos também, né? Gente, olha esse, olha esse ruído aqui. Rosa, rosa, choque, cheguei, lindo, maravilhoso. Parece ser doce. Vamos testar aqui. Vamos conhecer, então, o Farway Valley. Será que agrada ou não? Quem aí gostaria de ter o Farway Valley? Deixa aí pra mim, quero saber. Gente, ele sai doce, doce. Só que é bem diferente dos Farway Brasil. Tipo, todos os Farway que eu conheço é muito diferente. Esse aqui... Olha, eu diria que ele não tem o DNA do Farway. Pelo menos aqui, por as primeiras impressões. Eu tô sentindo alguma coisa adocicado, licoroso. É como se tivesse frutas vermelhas. Eu não sei, é com licor de frutas vermelhas. Só tem alguma coisa meio que azedinha. Deve ser essa toranja. Com leva tolcadinho, sim. Mas ele não lembra... Pra mim, nem um Farway. Pra mim, nem parece Farway, na verdade. Gente, pensa numa bebida... Sabe aquelas bebidas... Aquelas bebidas de frutas vermelhas, licor, sabe? Você sente adocicado, sim, das frutas. Porém, a bebida é quebrada. Aquele doce é quebrado com o toque alcoólico. Aqui, diferente, ele não tem esse toque alcoólico, tá, gente? Não é alcoólico. Mas ele é quebrado com um toque mais leve. Um toque mais leve, mais fresco. Um floral leve, fresco, adocicado. Gente, adorei. Adorei. Gente do céu. Que gostoso. Pra mim, é o melhor Farway de todos? Sinceramente, não, tá? Não é. Assim como o Farway Aurora, também não é o melhor de todos pra mim. O melhor de todos Farway pra mim é a Malfi ainda. Mas esse aqui agrada muito. Eu creio que se viesse pro Brasil, ia agradar muito. Porque ele é um floral aduscado. Pelo que eu tô sentindo, sim. Leve. Mas não tem aquele DNA do Farway. Aquele... Aquele... Atalcado do Farway. Que a turma acha que incomoda. Não tem, tá? Adorei. Então, logo mais, trago a resenha completa pra vocês do Farway. Vale. Lindo e maravilhoso. Valeu a pena esperar. Gente, que lindo. Eu tô apaixonado por ele. Eu criei uma camiseta rosa pra fazer o vídeo, mas não tenho. E é isso, então, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam, então, do Farway Bali, né? Lindo, né? E é isso. Quem quiser comprar, quem quer comprar a Avon Internacional dos Estados Unidos, tem que falar que não sai baratinho, tá, gente? Não sai preço de 50, 60, 70 reais, igual o Farway do Brasil. Porque é em dólar, tem as taxas pra vir e tudo mais, mas pra quem quer comprar, consegue comprar, certo? Então, entra em contato comigo, eu passo o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, certo? E caso você queira comprar a Avon Brasil, então, entra aí na Unbox Informação, tem o link do meu espaço de tal, aproveite o Love You, já tá à venda. E é isso, então, gente. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui na Unbox Informação. É Silcio Santos, Anderline Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.